Alatã Magazine, confira as ofertas deste mês. TV 24 polegadas LCD, 759. Armário de cozinha, a partir de 215. Raque, de 99. Velotrol, só 31 reais. Alatã Magazine, 60 anos com uma só razão, você. Nós estamos aqui no município de Laje, que de um lado tem a ponte de ferro e o rio que corta a cidade, e do outro, casas que estão à beira de encostas, assustando a comunidade. Nós estamos aqui na casa de Dona Clarice, que em novembro a nossa equipe de reportagem esteve aqui para registrar um deslizamento de terra. Desta vez, voltamos aqui para conversar com Dona Clarice e saber se houve outro deslizamento de lá para cá. Não houve, não. Nos últimos dias, a senhora tem vindo tranquilo? Ela tem vindo tranquilo, graças a Deus. E como foi o primeiro deslizamento? No deslizamento, eu estava aqui, mas meu filho, aí começou a chover. Aí eu tive para chover na cozinha, na cozinha. Aí quando eu cheguei aqui, sobe e foi o tombo. Aí o cano da terra desceu e eu fiquei preso aqui na pia. Agora nós estamos aqui na casa de Reinaldo, e ele vai nos contar como foi que aconteceu o deslizamento de terra em sua casa. A gente estava dormindo à noite, quando a gente viu um barulho. Quando a gente veio, chegou aqui, aí estava essa cozinha toda soterrada. Eu criava uns bichinhos aqui no fundo do quintal, uma vaca e um bezerro. Quando eu acordei, o bezerro já saía para dentro de casa. Aí quando eu gritei aos vizinhos, que os vizinhos chegaram aqui, isso aqui já estava tudo tomado de terra. Estou aterrada essa mesa aqui, isso aqui tudo empurrou para cá, que nem geladeira, as coisas, pia que estava aí no fundo, quebrou tudo. Muita terra, muita terra mesmo. Mas eu agradeço muito a vizinhança também, que junto com o pessoal, vocês mesmo da reportagem, tem nos ajudado bastante, que eu já quis até mesmo, eu disse, eu vou deixar, dar o acabamento aqui, para eu mandar eu falar com o Valmir, que tem nos ajudado muito mesmo. A gente aqui, nesse... Eu me sinto até assim, emocionado de ver as vizinhança aqui. Tem nos ajudado muito, muito, mas muito mesmo. Vizinho, pessoas assim, em dinheiro, pessoas assim, muitas coisas mesmo, que a gente... A gente pobre, assim, em ter perdido, assim, nossos bens, assim, de ver a terra cair, assim, destruindo tudo, mas Deus tem nos honrado, assim, que teve pessoas assim mesmo, mesmo muito boas, porque tem nos ajudado. Muitas pessoas mesmo. Então, volto a agradecer, Valmir, a você, que tem sempre eu... Eu estou vendo, falando, falando da Rua da Ladeira, e citando o nome da gente aqui em cima. Mas teve pessoas, Terra Seca, Mutuípe, ou Terra Seca, Geropontes, pessoas mesmo, assim, que eu tenho amizade, mas aquela amizade, assim, um pouco... Que não é aquela amizade, coisa assim que eu acho, mas pessoas mesmo que vêm aqui, aquele empenho de vir me ajudar, criança, adulto, a prefeitura mesmo. Eu agradeço muito a doutor Luiz, que tem vindo, já mandou pessoas aqui, que nem mandou o Nanã saber que se eu estou precisando de alguma coisa, mandou o irmão Juvanildo saber que eu estou precisando de alguma coisa, tem me ajudado bastante mesmo. Eu agradeço a vocês por tudo isso que você está fazendo, que Deus é de pagar vocês. Nós agora estamos em mais uma casa, onde aconteceu deslizamento de terra, e estamos aqui com a dona proprietária, dona Gislene Santos, que vai falar com a gente agora qual o risco de estar morando aqui. O risco é desabar isso aí, né? Terra da mole, chovendo, essa truta voada, a chuva e truta voada, né? Deslizar aí, aí fica ruim, né? Mora aqui há quanto tempo? Eu tenho três medos aqui, mas não é minha não, aqui é alugada, a gente mora de aluguel. Tem medo? Tem. Muito medo, né? Música 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 Música